Eu sou mágico DJ Aran é shake, ele que te banca O Magu é shake, ele que te banca Quando o Magu mandar, tu faz mágico Então balança, balança Balança essa potranca E balança essa potranca E balança essa potranca Eu sou o mágico Ai que lindo, ai que lindo O mago ta tocando e a piranha vem se abrindo Ai que lindo, ai que lindo Ela rebolando com a pepeca contraendo Rosa com a colega na pistola de bandido Rosa, Rosa com a colega na pistola de bandido Ai que lindo, ai que lindo O mago ta tocando e a piranha vem se abrindo Ai que lindo, ai que lindo Roça com a colega na pistola de bandido O mago tá tocando e a piranha vem se abrindo Ai que lindo Pega, pega A rana tá tocando pra todas as safadas O mago tá tocando pra todas as safadas Vem roçando a buceta na porra da minha vara Vem roçando a buceta na porra da minha vara Na porra da minha vara Vem roçando a buceta na porra da minha vara Na porra da minha vara Vem roçando a buceta na porra da minha vara Vou roçando a buceta na ponta da tua vara Vai mago não para Vai mago não para Me coloca de 4 e dá tapa na minha cara Me coloca de 4 e dá tapa na minha vara Vai mago não para Vai mago não para Me coloca de 4 e joga lente na minha cara Me coloca de 4 e joga lente na minha cara Eu sou mágico